Porque tudo tem que ter um fim, queria ser surdo para não te ouvir, dizer adeus, dizer adeus, 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 adeus. É o fim, parece mentira, mas é verdade, pois para mim era bom que não fosse realidade. É o fim, parece mentira, mas é verdade, pois para mim era bom que não fosse realidade. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim, acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim, acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar. Porque tudo tem que ter um fim, queria ser surdo para não te ouvir, dizer adeus, dizer adeus. E as promessas que fizemos, dos filhos que não tivemos, a casa que não construímos, como eu vou fazer? Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim, acabar para amanhã. Terminar é tão ruim, acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim, acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim, acabar para amanhã chorar, e não querer mais voltar a amar. Adeus, dizer adeus, 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 porque tudo tem que ter um fim, queria ser surdo para não te ouvir, dizer adeus, dizer adeus. Adeus, dizer adeus.